Tá rolando em Rio Preto homenagens em comemoração à Revolução de 1932. Quem tá acompanhando tudo em Rio Preto é a Joyce Cremonese e ao vivo tem os detalhes, tem as informações pra gente. Bom dia, Joyce! Bom dia, Casa Grande, bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Esse barulhão todo é porque nesse momento as viaturas da Polícia Militar estão passando aqui durante o desfile da Revolução de 1932, comemorando aí 87 anos dessa Revolução. E São José do Rio Preto contribuiu com mais de mil combatentes e mais cedo várias pessoas foram homenageadas, receberam medalhas, entre elas parentes de ex-combatentes e também autoridades aqui da cidade. Então agora a gente tá vendo aí o desfile com viaturas oficiais, muita gente acompanhando o desfile que está acontecendo bem em frente aqui ao Fórum de São José do Rio Preto. E claro, relembrando, né, Casa Grande, esse momento importante pra nossa democracia. E, claro, nós aqui do Estado de São Paulo, muito mais importante ainda, porque tivemos aí essa iniciativa, né, essa força dentro dessa Revolução. Então a gente vê aí o desfile com viaturas oficiais, tem ainda também a cavalaria da Polícia Militar, tem os cães do BAEP, agora a gente vê também carros do Corpo de Bombeiros, fazendo aquele barulho e, claro, trazendo, né, um pouquinho dessa estrutura que nós temos aqui na cidade, Casa Grande. É muito gostoso poder mostrar o que a Joyce tá trazendo pra gente ao vivo aqui no SBT Interior, primeira edição, que é justamente isso, olha, os rio pretenses acompanhando, mostrando muita gente aí participando, não só policiais militares, Corpo de Bombeiros, mas sim muitos moradores da cidade que aproveitaram o freadão de terça-feira, foram pras ruas, estão fotografando, alguns transmitindo aí pelo Facebook, fazendo vídeos, etc. E agora o momento em que o Corpo de Bombeiros passa por esse ponto, né, na região central da cidade, na sequência viaturas também da Polícia Militar do BAEP, esse batalhão inclusive que começou a operar na cidade há poucas semanas, viu? Então é muito legal trazer isso pra gente, inclusive que marca muito a nossa história, a história do povo paulista que hoje também tá celebrando não só o feriado, mas principalmente esse ponto importante da nossa democracia.